Este aqui é o seu Sérgio Luiz de Lima, um jovem cidadão que trabalhou a vida inteira, exercendo uma atividade profissional, trabalhando com carteira assinada, cuidando da família, cuidando dos filhos. Mas ele passou por dois problemas de saúde complicadíssimos. Dois AVCs esquemos, que você acha? Dois esquizofrenia cerebral. No intervalo de quanto tempo de um para o outro? De seis meses. Sofreu primeiro, seis meses depois? Foi, agora deu o segundo. O segundo foi? Eu poderia dizer, o lado esquerdo todinho. E qual foi o sintoma que você teve? Me deu uma fraqueza nas pernas, eu caí ali no chão, fiquei no chão, não sei, foi por Deus mesmo, eu consegui levantar e entrei para dentro, fiquei quietinho lá dentro. Ele pegou, ficou caladinho, aí ele me chamou, ajudo, vem cá ver aqui, porque eu não estou conseguindo levantar não. E quando foi ver, estava tudo paralisado o lado esquerdo dele. Realmente o lado esquerdo está bem comprometido. Essa mão quase não mexe. Esse lado esquerdo aqui, essa perna aqui, eu não consigo mexer ela de jeito nenhum. Lado esquerdo, agora a direita eu posso até jogar a bola. Algumas pessoas se mostraram solidárias. Doaram esta cadeira, está totalmente detonada. Olha só aqui, a Ferruz está tomando conta de tudo, a cadeira quase não se locomove, olha só. O pneuzinho está murcho, murchinho, murchinho. Está detonada a cadeira, está tudo lascando. Aí, resultado, trouxeram essa outra cadeira aqui. Só que essa aqui rasgou tudo. Dá uma olhada aqui, olha o estofado da cadeira. Olha só. E o que acontece? O Sérgio, ele aposentou com um salário mínimo. Agora, como é que você banca o sustento da família, dos filhos? Como é que você paga a prestação dos móveis? Como é que você paga água e energia, sobra dinheiro para medicamento e para pagar um tratamento adequado? Não tem. Você sabe quem foi que ligou para nós do programa Linha Dura pedindo ajuda para ele? A ex-esposa. A ex-esposa, mãe dos filhos dele, foi quem ligou para nós pedindo ajuda. E essa ajuda que chegar agora está vindo em boa hora, né Sérgio? Está vindo, senhor. Agradeço. De coração. Uma cadeira nova? Aham. Fralda geriátrica? Fralda geriátrica. Agora tem uma outra questão, né Júnior? Seu pai está precisando de fisioterapia. Fisioterapia, para voltar aos movimentos. O médico falou, se fazer fisioterapia contínua, ele vai melhorar bastante. Tudo depende só dele da fisioterapia, né? Dele querer fazer. Você acredita que através da força do programa Linha Dura vocês vão conseguir? Vai, vai conseguir, com certeza. Tchau. Tchau. Tchau.